Calmaria Maria, meu amor, sorrindo para nós Um cheiro tão bom, que só ela tem Volprada, alegre, o velho joio vai também Chama os filhos Chico e todos os primos Amo seus cabelos Amo seu sorriso Maria, quem chegou? Maria, minha avó Maria, meu amor, sorrindo para nós Terrinha mais o Sá, arengão toda vida Eu vou te visitar, domingo ao meio-dia Eu vim do Ceará, raiz dessa família Sem esmorecer, obrigado Maria A canação, mamãe da Núbia e do Titão Ela gosta de cuscuz, batata, doce e baião É de guatu e não de tapipoca Júnior, mas o Tibu também lhe adoram Maria, ó quem chegou? Maria, minha avó Maria, meu amor, meu filho gostou Maria, meu amor, Maria, meu amor Viajando Pela vida Sou terrinha, sou terrinha Sou terrinha, sou terrinha O que eu busco Sempre achou Pilotando o meu carro Pelas ruas de Santo Amaro Sempre tem uma escolha A fazer Viver pra voar Voar pra viver Meu destino Eu mesmo faço Pro terrinha O nosso abraço O que você tem feito O meu irmão Se inscreva no canal. 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 Minha vida começou quando pousei nos seus braços. Então comecei a cantar. A canção falava de amor e gratidão por ensinar tudo o que você me ensinou. Uou, 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 dita. Hora de fazer o café. Foi pra feirinha. Nasce o dia, você já está de pé. O chiquinho só quer saber se vai poder ir para o sítio. Você diz para ele aprender. Vou pra lojinha e você vai comigo. Veio da Bahia, terra chamada Guamambi. Nos deu vida e o amor da Vó Irani. Dita força, foco, fé. E família e família são as bases para o que você quer. O seu final tem voz pra cantar, mas escreveu esta canção. Só para te agradecer, você é a minha inspiração. O seu final tem voz pra cantar, mas escreveu esta canção. Como é que pode, né véi? Como é que pode, né véi? Como é que pode, né véi? Como é que pode, como é que pode... Me chamam de Chiquinho E também de Titão Sou o filho mais velho da Maria e do Zé Gosto de Santo Amaro Eu tenho três filhos e a Dita é minha mulher Mesmo sendo tão baixinho Sou um grande homem Como é que pode, né véi? Como é que pode, como é que pode, né véi? Como é que pode, como é que pode, como é que pode, mas rapaz Tu tá ficando, tá? Não faça raiva não Vamos pedir esfirra, o meu fica é pastel Inhado com cachorro Já não bastava o Joe e o Bob, amigo do Pirão Mesmo sendo tão baixinho Mesmo sendo tão baixinho Porto medo no terrinha e no sá Como é que pode, né véi? Como é que pode, como é que pode, como é que pode, né véi? Como é que pode, como é que pode É o jeito desse body O que pode, como é que pode, né véi? Quando é que pode, né véi? O que pode, né véi? E até outro dia Cê se adora o que pode, né véi? E até outro dia O que pode, né véi? Ao mesmo tempo O mundo sendo grande, o Francisco encontrou a Francisca Como é que pode, meu véi, como é que pode? Mas rapaz, como é que pode, meu véi, como é que pode? E o véi Chico tá radiavental Como é que pode, meu véi, como é que pode? Fê, fala assim Como é que pode, meu véi, como é que pode? Como é que pode, meu véi, como é que pode? Eu não tenho caqueado com diabo e cachorro, não Como é que pode, como é que pode? Diabo de gato Como é que pode, meu véi, como é que pode? Como é que pode, meu véi, como é que pode? Como é que pode, meu véi, como é que pode? Vamos, Renobras! Como é que pode? Olha o duro, olha o duro, mano Como é que pode, meu véi, como é que pode? Vamos pra casa de mamãe, né, Dito? Como é que pode, meu véi, como é que pode? Vamos pra casa de mamãe, vamos, vamos, vamos Vamos pra empurração, vamos, vamos, vamos Como é que pode, meu véi, como é que pode? Como é que pode, meu velho, como é que pode Como é que pode, meu velho, como é que pode Como é que pode, meu velho, como é que pode Meu nome é Sam, tenho o meu som também Cuido o Offspring, Trace of Fear, Jorge Bem Tenho o meu trampolão, tenho o meu segunda-feira Mas hoje é domingo, eu vou tomar a minha brejaça O som vai começar, pode crer, pode pá Uma jukeboxa com o som da hora Chama o Joy e o Sansão Vamos nessa SÁ! O som vai começar, pode crer, pode pá Uma jukeboxa com o som da hora Chama o Joy e o Sansão Vamos nessa SÁ! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O JOY E o Sansão PELISQUETE SÁ! O Marcos Paulo não vai pra Paraná Pia Acaba Marcos Paulo não vai Paraná Pia Mas no dia anterior aconteceu o que ninguém esperava O Terrinha ficou doido enquanto a Núbia gritava Marcos Paulo não vai pra Paranapia, acaba Marcos Paulo não vai, não vai Paranapia, acaba Marcos Paulo não vai Paranapia, acaba Marcos Paulo Marcos Paulo não vai pra Paranapia, acaba Marcos Paulo não vai, não vai Paranapia, acaba Marcos Paulo não vai Paranapia, acaba Marcos Paulo Marcos Paulo não Paraná Piacaba Ele não vai Marcos Paulo Paraná Piacaba Ah Mas então me perguntei Que diabo tem a ver isso? Só por causa do terrinha Vou desgraçar o passeio dos menino Com quem é que você vai? Rodrigo mais o fi do Chico Então meu fi vá com Deus Mas vê se toma juiz E o Marcos Paulo vai pra Paraná Paraná Pia acaba, Marcos Paulo vai Paraná Pia acaba, lá vai Marcos Paulo Paraná Pia acaba, fala-me Deus Marcos Paulo vai pra Paraná Pia acaba Marcos Paulo vai Paraná Pia acaba, lá vai Marcos Paulo Paraná Pia acaba, Marcos Paulo Marcos Paulo Pá-la-lá Pia-caba Máximo Pira, já raiou o sol Pira, você não está só Enquanto o mundo gira Na sua correria lá vai pirar Só pena que voa gabiru Pira de olho verde ou azul O mundo gira igual pião Montado na burrinha Vai pirou O cara não é fraco não, meu filho Bora pra Minas Gerais Não funciona fi ai 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 O Fusca tem motor E direção Pira, tem alma e coração O Fusca tem motor E direção Pira, tem alma e coração É o véi pirão É o véi, tem alma e coração Amém. Ainda lembro muito bem Faz algum tempo já Quando ela chegou com violão E começou a tocar E então nos apresentou Camas e Denha E a luz dos olhos Começou a brilhar Ah, ah Tia, cá, vem cá Que o mundo tem Que sonhar Tia, cá, que tanta história Tem pra cantar Pra cantar E dentre tantas cifras E o mundo a explorar Ela falava do que foi E do que ainda virá Pro bem mostrou M e pipi Canções fundamentais Aparelhagem para o som rolar Tia, cá, vem cá Tia, cá, vem cá Tia, cá, vem cá Que o mundo tem Vai começar Tia, cá, que tanta história Tem pra cantar Tem pra cantar E de toda a nossa família Da estela, da letra Da estela, da letra, da sonha e da macira Juntou da dita, do birão e de toda a nossa família Da estela, da letra, da letra, da sonha e da macira Juntou da dita, do birão e de toda a nossa família Da estela, da letra, da sonha e da macira Juntou da dita, do birão e de toda a nossa família Juntou da dita, do birão e de toda a nossa família Juntou da dita, do birão e de toda a nossa família